Salve galera, voltamos com a série Fundamentos. Eu sei que vocês estavam com saudades, mas eles estavam com saudades, Fê. Faz tempo, né? Eu tenho certeza, faz tempo. Só que agora tem um detalhe, nós estamos em Gramado Novo na Fechando Gol. E fica cada vez melhor, fica até mais gostoso, né? Eu tô louco pra cair nesse campinho aqui, vocês vão ver logo logo. O tema hoje é um tema importante, muita gente pergunta o que é. E tem pessoas que nunca nem ouviram falar que é? Expectativa. Expectativa. O que é movimento de expectativa? A gente vai explicar pra vocês com detalhes. Fê, o que é, no geralzão, um movimento de expectativa? Expectativa é o posicionamento ideal para o goleiro executar qualquer tipo de defesa. Posso dizer que é o marco zero? É o marco zero. É o ponto zero de uma defesa simples, facilitando ela, ou com grande complexidade, quando gera aquela tomada de decisão ainda mais precisa. Então a gente vai explicar a tomada de decisão em bolas de dentro da área, em bolas fora da área e também vamos falar da tomada de decisão para quem joga o famoso footset, o society, porque tem uma diferença. Tem diferença e ajuda muito em completar toda a proteção do seu gol, da sua meta. A expectativa, como nós falamos, o ponto zero de qualquer defesa, ela, a base dela, para os movimentos técnicos, para o treinamento ali gestual técnico, são as mãos na linha da cintura, o corpo ligeiramente inclinado para frente, as pernas semi-flexionadas, de preferência na largura dos ombros, isso é muito importante, e também o apoio nas pontas dos pés ligeiramente. Mas, diante disso que você falou, existem as diferenças para cada situação de jogo, né? Perfeito. Aí entra os detalhes. Fernando, se a bola estiver dentro da área, você pode abaixar um pouco mais, flexionar um pouco mais o joelho. Se uma bola estiver na intermediária, fora da grande área, aí a gente já trabalha um pouco mais alto. E se tiver cruzamentos, tiver situações de bolas laterais, a gente fica mais solto, não fica tão tensionado ou contraído, flexionado o joelho. Legal, então vamos mostrar agora. Primeiro, vamos mostrar a primeira situação dentro da área. A gente está falando de campo, tá? Numa situação de quem joga campo, gol grande aqui. Essa é a primeira situação de quem está dentro da área. Então vamos lá, dentro da área, tá vendo? A bola está mais próxima, o ângulo da bola, em referência ao gol, ele fica mais próximo. Então a gente pode baixar mais, ficar mais baixo. Por quê? Facilitando as defesas mais rasteiras, mais próximas ao solo. Facilitando a velocidade dessa defesa. Então é um simples flexionar um pouco mais as pernas. Ó, agora a gente está vendo aí, Fê, o movimento de chute fora da área. Como é que é essa expectativa? Então essa é a expectativa que já fica um pouco mais alta. Por quê? Ligeiramente semi-flexionado, porque as bolas podem acontecer parábolas. Ou seja, a gente também vai proteger a parte mais alta do seu gol, da sua meta. Bom, agora a gente tem uma situação bastante corriqueira no futebol, que é cruzamento. Seja ele escanteio, ou o cara que vem pela linha de fundo e cruza para a linha da área. Nesse caso a expectativa é diferente. A gente fica um pouco mais relaxado, Fernando. Relaxado, não concentrado, né? Exatamente. Relaxado, menos contraído, menos baixo. Por quê? A bola são bolas aéreas. Então, para que ficar tão baixo? Lembra daquela vez lá que o Zete até te deu uma bronca lá na vila? Na vila do Miro, lembra? Ele falou, para que você está tão para baixo? Você pode ficar mais solto. É verdade. E é exatamente isso. Por quê? As bolas são aéreas. Se a gente abaixa muito o nosso corpo, flexionando as pernas, vai gerar uma demanda maior de resposta da musculatura para uma bola aérea. Bom, a Fechando Gol, ela trabalha também com os goleiros do futebol sétil. O famoso sétil, quem joga profissionalmente é o futebol sétil. Quem joga brincando como eu é o futebol sétil, né? Mas existe um posicionamento de expectativa um pouco diferente para quem está nessa modalidade, correto? Futebol sétil, campo menor, gol menor, ações mais rápidas. É como se a bola estivesse na área do campo oficial, né? De um futebol de campo normal. Porém com muita gente na frente, né? Com muita gente na frente. Então, quanto mais baixo, não muito baixo, mas ficando uma posição mais intermediária dos joelhos flexionados, vai ajudar. Porque a resposta, para o gol ser menor, a resposta nas bolas altas já a gente compensa. Então, facilita o ideal do futebol sétil, sim, é jogar um pouco mais baixo. Legal, é. Eu uso bastante isso no futebol sétil e eu percebo que quando eu estou bem mais baixinho, olhando, eu enxergo melhor a bola, você tem mais visão da bola e você acaba chegando muito mais rápido. Mesmo quem não tem tanta força, explosão, porque quem joga aí no Amador, às vezes não tem tanta explosão, mas o fato de estar mais baixinho chega melhor na bola. Perfeito. E aí fica uma dica aqui que eu já dou. O trabalho de core tem que ser bem feito porque você sai com muito desconforto, lombar está mais baixo e semi-flexionado as pernas ali. Então, o trabalho também de membros inferiores é importante. Ah, isso daí, a Fechando o Gol sempre diz. Não adianta só treinar o trabalho técnico, situacional e não ter o trabalho da academia, gente. Precisa. Eu acho que ficou muito claro, né? Eu sei que muita gente, às vezes, tem alguma dúvida ou talvez não tenha entendido algum ponto, embora o Fech tenha sido bastante didático, eu sei que, às vezes, alguma coisa fica na dúvida. Então, por favor, comente nesse vídeo se você tiver dúvida e uma dica que eu vou dar para você. Você quer treinar? Aonde que o cara tem que treinar, Fechando o Gol? Essa é a referência no treinamento específico de goleiro. É a Academia de Goleiros do Bestre Zete, Metodologia Zete e São Paulo. Aliás, o Fech é o coordenador hoje lá dos goleiros no São Paulo, na base de São Paulo. Então, toda a metodologia, tudo é trabalhado, tudo é pensado para trazer o melhor para você que é goleiro, seja criança, adolescente, adulto, amador ou profissional, certo? Perfeito, Fernando. Muito bom essa série. Série Fundamentos voltando para arrebentar. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu! E aí, está pronto.